Agora a gente volta com a segunda parte, com a segunda hora de live, que tá muito gostosa, tá bacana, Sérgio, gente boníssima, um cara bacana aí, pesquisador de altíssimo grau, altíssimo calibre, como todos que têm participado aqui do live de boteco. Então ele já deve estar entrando, deve ter pego um vinhozinho, coisinha, espero que vocês estejam gostando da live, esteja sendo edificante, bacana, muitos alunos meus do pós-graduação, treinador Andrew, a Neto Nathalie, beijo, Djalma, beijo, eu vi também que tava a Larissa aqui também, o pessoal todo entrando, show de bola, vamos entrando, vamos lá, vamos lá, vamos lá, a Carol Personal de volta. Não esqueçam de seguir o professor Sérgio, não esqueçam de seguir o meu perfil também, seguir essa galera gente boa aí, que faz um trabalho bacana na área da educação física, do treinamento, na área da saúde. Sérgio tá de volta. Então, já dei os recados que a gente foi e voltou a essa segunda parte da nossa live, o pessoal tá entrando, vamos dar uma enroladinha pro pessoal conseguir conectar, estamos subindo, aí o pessoal subindo, aí a Carlinha de São Luís, do Maranhão. Carlinha, o negócio é o seguinte, e não só pra Carla, mas pra todo mundo, é, oi xará, tudo bem? É o seguinte, eu tenho um, eu tenho um canal no Telegram, chamado Canal Fisio X. Bom canal, bom canal. Então, é, como é que você faz pra entrar nesse canal? Você vai nas minhas stories, só tem uma story no momento, só deixei aquela, mas eu deletei tudo, é só arrastar pra cima, tchau, você tá lá. Show de bola. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu também tenho um canal no Telegram, eu vou fazer o seguinte, eu vou, para os meus seguidores lá do Telegram, então lá no grupo Telegram, eu vou colocar o link, eu vou pegar com o Sérgio o link do Telegram dele, do grupo dele do Telegram, e vou postar lá pra galera. A gente tá com 1.300 pessoas já no grupo do Telegram, eu vou postar lá, e a galera vai debandar pra entender um pouco mais sobre fisiologia do futebol, fisiologia da corrida, fisiologia do exercício, com este cara sensacional. Tu não tava ainda aqui, eu tava falando. Muito bacana a live, um cara tranquilaço, gente boa pra conversar, muito, 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 muito bom. Obrigado novamente pela tua participação aqui, o pessoal já entrou, e agora a gente vai continuar a nossa história ali, a nossa fala da última. O Sérgio tava falando sobre não existe padronização, continua daí. É, eu acho que quem trabalha lá na academia, no personal training há bastante tempo, começa a perceber isso, né? Não dá pra você, por exemplo, seguir um treinamento, né? Da revista Runners World, por exemplo. Lá eles têm... Muscley Fitness? É, você tem lá os programas e tal. E eu tava num congresso uma vez, já fui a uns 30 congresso do colégio americano, né? E eu tava lá... Professor Antônio Carlos Gomes entrou aqui, até vou acenar pra ele. E aí, grande professor, grande professor, bem-vindo à nossa live. Antônio... Professor Gabriel também entrou, monstro da bioquímica, monstro da bioquímica. Um abraço pro meu querido Armando, prazer ter você aí, tá? Gosto do... A pessoa fez... Ele fez... Foi meu aluno... Foi meu aluno de especialização, ó, trocentos anos atrás e depois fez mestrado comigo, um trabalho sensacional que a gente apresentou no colégio americano. Mas eu queria dizer o seguinte. Eu tava lá no congresso e tinha... Vamos ver uma balança de bem-pedância. Ui! Coisa linda, né? Eu... Eu... Eu tenho que dar o braço a torcer. Eu chamava de bem-ganância, né? Mas algumas balanças de bem-pedância hoje, alguns problemas de bem-pedância são excepcionais, tá? Eu... Eu continuo... Eu continuo com a maneira que tu chamava. É, bem-ganância. Não, mas melhoraram... Melhoraram muito. Só que tem uma série de critérios e... E aconteceu o seguinte. Eu tô lá e... Falei assim, vamos lá. Vamos lá ver o nosso percentual de gordura. Foi lá e um amigo, né? E ele apertou os botões lá e saiu um programa de treino. O cara falou assim, nossa! Já saiu treino aqui? Né? Sensacional. Daí eu falei assim pra ele. Olha que beleza, hein? O que que é a tecnologia? A tecnologia. Mais de 10 anos. Daí eu falei assim, não precisa mais de personal trainer. Daí eu falei assim, é... Mas tem uns erros aqui. Tô vendo uns erros aqui nesse negócio. Ou seja... É... É impossível uma máquina pra escrever treino pra você. E essa que é beleza. Porque... Eu me lembro dos meus tempos de atleta. Hoje eu acordei e eu vou... Eu tô com tudo. Hoje é hoje que eu vou fazer um treinaço. E às vezes não é assim. Então... É... Depende muito... Né? Não importa o quanto focado você esteja, o seu aluno esteja, às vezes não dá. Né? Por isso que hoje se estuda tanto no controle de treinamento, se estuda tanto a prontidão. Né? Ou seja, será que o cara tá bem fisicamente, psicologicamente pra treinar? Né? E... A gente não sabe medir ainda isso aí. Às vezes tá bom. Né? Os controles fisiológicos, eles são parte de um mapa bem diverso, né? Parte. Parte. Sem dúvida, parte. É que assim, a gente tem uma tendência muito... A gente que eu digo, os pesquisadores, os treinadores, tem uma tendência muito grande de tentar valorizar muito aquilo que trabalha, né? Então, dizer assim, ah, eu trabalho com um marcador fisiológico tal, e eu acho que esse marcador é o mais importante do que os outros. Não é bem assim que a banda toca, né, meu amigo? Ele é parte de um processo e tem coisas que a gente precisa levar em consideração aí. Então, assim, marcadores fisiológicos, eles são importantíssimos. Marcadores e respostas cognitivas, respostas motivacionais. Várias coisas vão compor essa incógnita que é o desempenho propriamente dito. Então, assim, dentro dessa história toda existem trabalhos bem clássicos, que eu gosto bastante de citar em aula. São aqueles trabalhos que fazem estudos que parecem extremamente simples, mas que nos trazem uma informação extremamente preciosa. Por exemplo, fazendo a ratificação, ou seja, concordando com o que o Sérgio está falando... Que vinho é esse, Sérgio? Que vinho é? É um portuguesinho gostosinho. Ah, rapaz. Bom, claro que sim. Eu digo assim, o melhor vinho é aquele que tu gosta, né? É. Esse é o melhor vinho. Não existe vinho melhor do que aquele que tu gosta, né? Então, assim, dentro dessa história toda, tem um estudo que eu acho bacana, que os caras fizeram com 56 pessoas que fizeram o mesmo treino durante 12 semanas. Eles aplicaram o mesmo treinamento lá de musculação, de força, para 56 pessoas. E eles viram que essas 56 pessoas, algumas pessoas tiveram muito resultado, outras pessoas não tiveram pouco resultado, e a grande maioria ficou num range, ficou numa média de resultado médio ali, de forma geral. Esse estudo é um estudo muito bacana, porque ele mostra o seguinte, que quando você aplica o mesmo treinamento para diversas pessoas, você vai ter resultados completamente diferentes. Fala, Sérgio. Um abraço para esse cara maravilhoso, sensacional. Nota mil. Beto Médici. Que saudade de você, meu amigo. Olha aí, o pessoal prestigiando. Mora do meu coração. Faz tempo que a gente não conversa. Abraço para você. Show de bola, Beto. Seja muito bem-vindo à nossa live. Então, esses pontos são bem importantes, assim, que o Sérgio está falando. E uma das coisas que está mais em voga, mais na modernidade, é o fato da proximidade de ser humano com ser humano. Dentro desse contexto, por exemplo, diagnóstico médico, por exemplo, tá? Eu não tenho dúvida que o diagnóstico pode ser muito mais preciso, em termos fisiológicos, quando feito por uma máquina. Mas ele não leva em consideração fatores que uma máquina não consegue observar. Que é maneira de falar, maneira de se comportar, coisas que apenas o ser humano e a experiência de ser humano vai ter na hora de perceber esses detalhes. Além disso, a questão de se relacionar com outro profissional. As pessoas falam, ah, vai acabar a educação física, vai acabar o treinador pessoal, etc. Não, não vai. Cada vez mais vai ficar forte. Hoje, uma das profissões que mais cresce no mundo, que mais é reconhecida na área da saúde, é o enfermeiro. Por quê? Porque ele está diretamente em contato com o paciente. Junto. Então, isso é fundamental. O treinador, o bom treinador, ele está junto com o seu atleta. Ele conhece, ele... O Sérgio foi atleta, sabe disso, da importância do treinador conhecer o seu atleta. Do professor conhecer o seu aluno. Isso é fundamental para que as coisas aconteçam. Treinador tem que estar na pista. Professor tem que estar junto com o aluno. Você tem que estar lá em contato. Claro que em algumas situações isso fica inviável. Às vezes a gente faz essa questão da web conferência. A gente faz aulas digitais. Às vezes a gente faz prestação de serviço no planejamento, na planificação de treinamento. E que acaba não estando junto. Mas esse trabalho não é o trabalho nota mil. Não é o trabalho de excelência. O de excelência é você estar junto com o cara. Você perceber várias situações. Vou contar um caos. que acho que exemplifica bem isso que você está falando. Eu estou num Toféu Brasil. Me preparei para a prova dos 10 mil. Valia uma vaga numa seleção brasileira. Tinha ganho do meu adversário anteriormente. Falei, vou matar esse cara. Chegou na hora... Não deu. Correto? Nos 10 mil. Só que... Era um Toféu Brasil. E eu tinha duas provas ainda. Eu tinha os 3 mil com obstáculos. Onde eu tinha aí uma pessoa... Tinha um adversário muito bom. Mas eu era o segundo. E eu tinha a chance de ganhar dele. E tinha os 5 mil. Que tinha... Eu fiquei em terceiro nos 10. Então tinha os dois caras e mais outros caras super velozes que estavam na prova. E eu falei assim... Para o meu treinador... Eu acho que melhor a gente ir para o 3 mil, né? Ele falou assim... Você vai para o 5 mil e vai ganhar. E... Eu falei... Eu falei... É muito difícil, né? Não. Você vai para o 5 mil e vai ganhar. E vai para cima. E acabou. Não tem conversa. Técnico. Aquele jeito mais antigo. É. De convencimento, né? Não existe maneira mais nova. O técnico manda, o atleta obedece. É assim que eu não... No alto rendimento. Não pode ser diferente. Não. O atleta não tem o direito de pensar. Ele tem que obedecer. Ele pensa, lógico. Claro que sim. Mas... A vontade maior... Mas em momentos cruciais... Ele participa, sem dúvida nenhuma, das formações, das estruturações. Isso existe, claro. Mas em algumas decisões estratégicas... É a palavra do técnico que vai ser definitiva, né? Vai ser... Daí o que aconteceu? Fui para a prova e ganhei. Simples. Entendeu? Tinha oito caras com chance de ganhar. Alguns mais velozes que eu. E a nossa estratégia foi perfeita. Ganhar uma prova. Então... E eu fui para o campeonato. É isso aí. É naquele momento que o técnico vai lá e fala assim... Faz. Semana retrasada, eu estava com uma atleta na pista, fazendo um trabalho intervalado. E a gente tinha se proposto de fazer oito tiros de 400. E ela falou assim... Sérgio, chegou no sexto e falou assim... Eu não aguento mais. Não dá. Acabou. Chega. Isso logo depois do tiro, né? Eu falei... Beleza. Ela deu uma volta, 30 segundos. Era um minuto e 30. Deu 45 segundos. Falei... Mais um. Mais um. E daí você vai voltando. O atleta vai se estabelecendo e tal. E ela fez mais um. Eu falei assim... Fez mais um, agora você vai terminar o treino. Acabou. E terminou o treino toda feliz. Entendeu? Então, quer dizer... Se você não tem o seu técnico, o seu professor do seu lado, a coisa fica complicada. Porque não adianta você falar só em números. Em percentual do VO2. Em percentual da velocidade crítica. Em PSE. Porra nenhuma. Porque se você não está ali para fazer com que o seu aluno... Você tem que dar conforto. Obviamente, você tem que bater e assoprar, né? Você tem que saber a medida certa. Pessoas respondem diferentemente. Isso eu ia tocar nesse assunto. Há estímulos diferentes, né? Há aquele cara que você tem que entrar na conversa. Que você faz toda uma entrada técnica a respeito. De com dados, com números, com tudo mais. Ele assimila isso bem. E tem aquele cara que tem que dar um chacoalhão. Chutar a bunda. Para ele pegar e transformar isso em motivação, né? Não se assuste. O treinamento de alto rendimento... O meu técnico... Ele não conversava comigo. Conversava comigo. Assim, durante o treino. Vai lá e faz, acabou. Não tem assim... Nunca teve assim aquela possibilidade... Ah, não aguento mais. Ah, não sei o que lá. Escreveu ali, tem que fazer. É simples. Mas isso era da tua característica também, né? Tem atleta que não vai aceitar isso. Aí você tem que ir... Meu amigo, esse daí não é um atleta de sucesso. Os grandes atletas em todos os lugares do planeta são aqueles caras que... Aonde ele fala assim... Eu vou fazer o treino. Por que não? Tem uma frase do Greg Lemond... Sensacional. Que eu adoro. Bom, ele foi nove vezes campeão do Tour de France. Ele falava assim... O treino não vai ficar mais fácil. Você que vai ficar mais rápido. Simples. Ou seja, o treino é cada vez mais difícil. Então, você não treina para o treino ficar mais fácil. Entendeu? Até porque toda vez que ficar fácil, sobe a vara, né? Sobe a vara. Você treina para tolerar cargas cada vez mais pesadas de treinamento. E isso é um desespero, né? Podia ser mais fácil, né? Podia ter um benefício crescente com cargas pequenas. Pelo amor de Deus, cara. É a mesma coisa o pesquisador. Quando você está fazendo o mestrado... Está fazendo o TCC, é um desespero. Daí você faz mestrado, você tem que fazer artigo e publicar lá fora. Daí quando você vai no doutorado, você tem que fazer os seus artigos e mais no seu orientador ainda, por si. Está vendo? Cara, tu sabe que eu comecei a... Depois do mestrado, eu comecei a perceber algumas coisas do jogo que me deixaram mais calmos, mais tranquilo. Então, eu comecei a enxergar com uma visão mais ampliada o negócio. E eu acho que foi mais fácil para mim. Acho que eu transito de maneira mais fácil nesse mundo científico entendendo um pouquinho mais a respeito do processo como um todo. Hoje, eu já fui mais reducionista, sabe, Sérgio? Não que eu não goste, eu gosto muito, acho importantíssimo. Eu discuto célula, eu discuto mecanismo, eu discuto um monte de coisa que eu acho bacana dentro desse contexto. Mas eu passei a entender que qualquer discussão reducionista ela só tem fundamento se ela for aplicável. Então, assim, eu acho bacana o estudo de base, eu acho que são importantíssimos a respeito de vários fatores, mas eu gosto muito dessa visão um pouquinho mais holística do processo. É aquela coisa assim, você tem dois motores e você ficar discutindo qual motor que vence uma corrida é simples, você bota os motores no mesmo carro e vê quem corre mais rápido, ponto, entendeu? Você resume o negócio. Então, eu acho que é legal você fazer o reducionismo, nós discutimos isso, a gente discute primeiro limiar, segundo limiar, VO2, oxidação disso, oxidação daquilo, melhor, mas o fato disso tudo tem que ser aplicável no dia a dia. E eu acho que a ciência, a nossa ciência pelo menos, eu acho que ela está chegando cada vez mais na ponta, ela está chegando cada vez mais. Hoje a gente tem um poder na mão, que são esses canhões de mídia, que são o canal do YouTube, as lives do Instagram, e que a gente tenta aproveitar da melhor forma. A gente está aqui com 60 pessoas nos assistindo. Na primeira parte, quase 700 pessoas nos assistindo e agora vai dar provavelmente perto desse número. Então, muita gente bacana. E eu acho que isso talvez, há 5 ou 10 anos atrás, nós seríamos ridicularizados, de forma geral, porque as pessoas não estariam prontas para escutar uma live de discussão dessas coisas. a gente falando sobre ciência. Eu acho que a sociedade também está mudando. Eu acho que as formações também estão mudando. E eu acho isso positivo, de forma geral. Eu fico pensando assim, eu gosto muito do Carl Sagan. Então, o Carl Sagan foi o grande divulgador da ciência, morreu aos 62 anos e coisa e tudo mais. Mas ele teve um papel fundamental na distribuição do processo científico, da ideia da ciência de forma geral. E que se ele vivesse hoje na nossa época, nossa, talvez tivesse sido muito mais exitoso em termos de êxito, ter tido êxito de forma geral em termos de divulgação, porque ele teria muito mais seguidores, ele teria muito mais audiência, ele teria muito mais abrangência das informações todas. Então, eu acho que a gente tem uma oportunidade muito grande de simplificar essas coisas todas. Eu acho que isso é um papel que você faz muito bem. O Antônio, eu acho que faz de uma maestria incrível. É um cara que teve, assim como você também, assim como o Álvaro, teve contato com grandes pesquisadores, tem contato com grandes pesquisas e consegue digerir e entregar uma coisa muito entendível, assim, de forma geral. Eu acho que isso é o grande desafio da nova geração. E falando dessa coisa da rede social, dessa nova geração, eu gostaria de saber a tua opinião a respeito dessa nossa... Não só da nossa entrada, mas da rede social de forma geral como influenciadores de comportamento na área do treinamento, na área da saúde. O que você tem enxergado a respeito disso, Sérgio? Bom, antes de mais nada, deixa eu dar um abraço para o meu queridíssimo Jair Damas, que é uma pessoa que consegue trazer um grupo de pessoas e criar cursos sensacionais. Então, um abraço para o Jair lá de Londrina, tá? Está assistindo a gente aí. Um abraço também. Eu não vou falar por mim o que eu acho, né? O que eu acho não vale muita coisa, mas eu tenho visto, seguido muitos pesquisadores na Europa e nos Estados Unidos, que usam o Twitter. O Twitter. O Twitter, né? Perdão. Mas... Tu fez a pronúncia certa, a gente não está acostumada com ela. Então, o pessoal... Esse pessoal, alguns deles dizem que passam, chegam a passar um terço do seu tempo dedicados às mídias sociais, no sentido de conseguir traduzir aquela ciência que eles produzem em aplicação prática, tá? Como você mencionou no início da nossa conversa, se não houver essa tradução para o Facebook, que, quer dizer, rest in peace, Facebook, né? Descanse em paz. Morreu. Já está nos deixando, né? O Facebook é o novo Orkut. É. Então, até mesmo nesse sentido, você tem que estar ligado hoje em dia, tá? Esses tempos atrás, foi criado um ano retrasado, foi criado uma nova mídia social chamada Alô. A-L-L-O. Que durou um mês, entendeu? Mas você não pode apostar que ela não vai durar, né? Então... Sim, as coisas todas, elas são muito rápidas, né? Aí cheio do tempo do Orkut, o Orkut acabou, aí veio o Facebook para substituir, teoricamente, aí veio o Instagram, daí veio o WhatsApp, agora veio o Telegram, né? Com grupos de 200 mil, aí vem o YouTube, aí você tem muita coisa. Então, na verdade, nós temos que estar ligados ao próprio Twitter, né? Nós temos que estar... Porque o Twitter é a única maneira de divulgação que os europeus, pesquisadores europeus e americanos usam. Então, se você quiser estar por dentro do que essas pessoas estão fazendo, da publicação deles, siga eles no Twitter e você vai ter aí uma visão de como que essas pessoas estão trabalhando. E você vai ver que são sensacionais. Alguns deles têm milhares de seguidores, tá? Eu sigo uma porção deles. E o meu... Por quê? Porque eu quero saber como que eles estão conseguindo transformar artigos duros, travados, quadrados, formais e coisas informais. E aí, é muito legal. E não menos importantes, né? Porque, assim, eu tenho... Eu escrevi quatro livros, Sérgio. E, assim, eu sempre tive uma dificuldade muito grande de pegar alguns livros no tempo de graduação e entender o que esses livros traziam de informação. Por quê? Porque eu entendi que a linguagem que estava ali, o vocabulário que estava ali, não era o vocabulário que fazia parte da minha época. Eu não sabia aquelas palavras. Eu perdia muito tempo em ter que pegar um dicionário, muitas vezes até pensar sobre uma frase de forma geral. E eu entendia que, por exemplo, eu pegava o livro do Fleck, do Kramer, de 2006. Cara, era um estudo dizendo que A funcionava. Aí você, poxa, legal, A funciona. Aí vinha um outro parágrafo com um artigo dizendo que A não funcionava e o que era legal era o B. Ah, tá, beleza. Então A não funciona, mas B funciona. Aí tu lê o terceiro parágrafo e era, não, mas olha só, A e B não são tão melhores do que C. Aí tu, tipo, só publica. Aí você ficava mais confuso do que você. Por quê? Porque eram livros, eram material que era publicado para pessoas do mesmo nível. Doutores publicando livros para doutores. E aí aquilo ali me deixava um pouquinho chateado, porque eu pensava assim, porra, cara, mas por que o doutor está lendo um livro se esse livro é incentivado para que seja lido lá pela graduação? Veja bem, eu não estou dizendo que esses livros eles não devem ser lidos. Eu só acredito que a leitura possa começar por livros mais simples. Eu uso um exemplo nas minhas aulas é o seguinte, quando você começou a ser alfabetizado, você já chegou na escola entendendo o que era o som do A e o som do B. Você não sabia o que era, mas você sabia o som do A e sabia o som do B. Não era algo que não fazia parte da tua vida. E aí a professora disse, não, o A é de abelha, o B é de bola. E aí você foi crescendo essas informações. A graduação é da mesma forma, por isso que chama graduação. É gradativamente que você vai pegando a porra da informação. E aí quando você chega no primeiro semestre o nego larga um livro de fisiologia do Astrand, assim, pá, no teu colo. Cara, quem já leu o Astrand sabe que não é o livro mais estragável do ponto de vista de informação. Mas é sensacional, né? É um livro técnico, sensacional, maravilhoso, mas talvez não para o primeiro ou segundo semestre da graduação. Talvez o livro melhor para isso seja o Moricócio, que é um livro mais superficial, bom também, mas mais superficial. Então quando você tem essa tradução da ciência para aplicabilidades, fica interessante. Aqui o SebastiBer, ele comentou inclusive periódicos. Sim, inclusive alguns periódicos passaram a ter passaram a ter blogs em seus sites. Ou seja, é o artigo científico que é lido, interpretado e publicado em forma de matéria jornalística. O que é uma matéria jornalística? É uma matéria onde aquele artigo está sendo melhor traduzido para a linguagem popular. E isso é importantíssimo, porque as pessoas ao se tornarem mais próximas da ciência, elas se interessam pela ciência e aí depois que se interessou, amigo, se ferrou. Porque você entra na mesma família do que a gente. Você está mordido pela beirinha e aí não tem como sair. Você vai cada vez mais querendo entender mais. Falando nisso, bom, eu tinha uma frase para falar que é o seguinte. A única coisa constante é a mudança. Eu não sei de quem que é a frase, mas ela é perfeita, no sentido de que as coisas estão mudando o tempo todo e não vai parar. E não vai parar. Com relação aos periódicos, existe um aplicativo sensacional, porque antes, lá atrás, eu ia na biblioteca da Universidade de Pittsburgh e procurava lá a revista. Nossa, chegou a revista aqui e tal. Papel, chegou o papel. Papel, revista de papel. E os professores, meus brothers lá, tinha um professor que me dava um cartãozinho de cópia xerox, entendeu? Então, eu lá xerocava, xerocava tudo, aquela doideira. daí, chegou a Madline. Era um CD. O cara falou assim, tinha um CD, não tinha copiadora de CD. Então, tinha um CD, você falou assim, eu quero doar no tal, doar no tal. A gente dava o CD, você ia lá e lia, né, e buscava lá suas palavras-chave. Dois anos depois, eu tinha internet na minha casa. Eu tinha a Madline na minha casa. Impressora laser e tal. Aí, acabou. Então, existe pessoas ainda que vão buscar o artigo na internet, na PubMed. Você vai lá, digita uma busca, mas isso acabou. Hoje, você baixa um aplicativo chamado Researcher, tá? E ele, todo dia de manhã, ele fala assim, olha, nos teus termos, né, Running, por exemplo, você escolhe, quando você faz o cadastro, você escolhe as áreas que você tem interesse. Exato. Isso. E aí, ele vai te mostrar aquilo que está saindo de novo. Olha, saiu esse artigo sobre corrida há 30 minutos. Pronto. Então, ele empurra a pesquisa para você. Entendeu? Obviamente, é sensacional, né? Eu acho que quem tem acesso ao Researcher, tá? Amanhã eu coloco os negócios. Bota nos stories. É, nos stories, sei lá onde, no canal. E, quem tem acesso ao Researcher e ao Researchgate, acabou. O Researchgate é como se fosse um Facebook dos pesquisadores, tá? Então, você tem lá, você tem contato com vários pesquisadores, você pode seguir eles, você pode ver as coisas, e aí você tem os artigos. Aqueles artigos que não estão livres, você pode pedir para o pesquisador e te mandar por e-mail. Você vai lá e pede para ele. Eu escrevi aí, Researcher, pesquisador, tá? Ó, o Sérgio botou ele, Researcher. Show de bola, show de bola. baixa esse aplicativo que ele vai mudar a sua vida, você vai pirar porque, você fala assim, ah, não, vou entrar no Clube Médio. Não, não. Ele vem e traz para você. Falou, Sérgio? Show de bola. Show de bola. Dentro desse contexto, é muito importante, é muito importante que a galera toda, ela perceba, entenda, aquilo que o Sérgio havia falado lá no início, na outra hora, primeira hora da live. nem tudo que está publicado é de ótima qualidade e pode ser seguido como verdade ou padrão ou qualquer coisa do gênero. Nós demoramos, eu falo por mim, tá? Quando você faz um mestrado, um doutorado, você sai para um mercado de trabalho, etc., e você não sai, obviamente, pronto. Até porque pronto é uma palavra que talvez você nunca vá alcançar, mas você sai com pouca experiência nas situações científicas também. Então, quando você vai lá, você começa a ler, bom, esse artigo aqui é legal, esse artigo aqui é bacana, e aí chega um e diz assim, não, mas esse artigo aqui, ele tem pouco poder de evidência. Não, olha só, esse artigo aqui, ele não é um artigo bacana porque ele é um artigo apenas transversal. Seria interessante essa informação? Como é que ela se comporta longitudinalmente, em termos temporais? Então, você começa a perceber que você precisa ter uma qualidade maior no filtro daquilo que você está lendo. E isso é a experiência que traz, você vai se desenvolvendo, você vai fazendo as coisas todas. Pedindo para repetir aí, o Felipe, o Felipe está pedindo para te repetir o app. Já coloquei. E só nos últimos 10 anos que eu comecei a ter a coragem de responder as perguntas dos meus alunos da maneira mais correta. Em determinados assuntos, eu falo, eu respondo da seguinte maneira, eu não faço a mínima ideia do que você está falando. Entendeu? Só que precisa... Às vezes as pessoas perguntam aqui, cara. O cara me perguntou, André, esse dia um cara me perguntou, André, o que você faria de um cara que toma estatina, é manco, cego do olho esquerdo e meio calvo para começar a correr? Eu disse, é sacanagem comigo, meu amigo. Eu não sei nada desse negócio aí, cara, tá louco? Teria que parar para olhar algumas coisas. Exatamente. A quantidade de material de qualidade que sai e de especificidade do material é impossível de você acompanhar. Eu sei um pouquinho de corrida. Tá? Que nem o professor Heimundo, ó. Então... Não, mas é que é impossível, cara. É impossível. É impossível, é impossível, é impossível. Na área do esporte e da atividade física devem ter aí por ano por volta de 100 mil artigos. Você continua a conversa? E aí eu gosto assim, eu gosto, eu gosto, saiu um editorial da Nature, para quem não está muito próximo disso, a Nature é uma das maiores revistas do mundo em termos de ciência. Nature, Science, Biochemistry, Então são revistas bem contundentes, bem fortes, porque elas abrangem várias áreas do conhecimento, não são só da área biológica. E aí saiu um editorial da Nature falando em 2017 que 95%, 95% dos estudos publicados no mundo, não estou falando de Brasil, do mundo, apresentam problemas gravíssimos em termos de desenho experimental a ponto de deixarem válidos os resultados que estão sendo discutidos ali. Então assim, o Sérgio falou, saem 100 mil artigos por ano. Da área da área. Da área, específicos da área. Medicina esportiva. Medicina esportiva. Então assim, 100 mil artigos por ano de medicina esportiva. Ou seja, 95 mil artigos não seriam bons para a gente ler. Mas mesmo assim, sobram 5 mil bons. Amigo, não tem condição. Não tem condição. Não tem condição. Não tem como. Não tem como. Tá. Sérgio, vamos polemizar algumas coisas. Vamos ver se a galera está acordada aí. Nós vamos entrar para 11 horas e 33 minutos. 23 horas e 33 na terça-feira, dia 28 de abril de 2020. E eu estou batendo essa data porque você pode estar assistindo essa live no canal do YouTube em outro ano. Talvez um ano que nós nem estejamos mais aqui, mas você está assistindo aqui esse negócio. E a gente tem aqui não só... A gente fala muito de Brasil, mas não é só Brasil, nós temos de mundo a ideia da influência. As pessoas que influenciam aquilo que a gente veste, aquilo que influenciam aquilo que a gente veste, aquilo que a gente bebe, aquilo que a gente come, aquilo que a gente faz socialmente. e aí essa semana aconteceu uma coisa bem complicada em termos... Interessante. Interessante. É interessante dentro dessas mídias sociais que foi um efeito colateral de um comportamento que aconteceu de uma dessas influenciadoras, a Pluguesi, e fez uma festinha, a gente está em tempos de Covid, um vírus bem complicado, e isso causou um desconforto na sociedade, causou um desconforto nos seguidores dela, ela perdeu mais 100 mil seguidores e passou até a deixar a conta dela stand-by. Ela perdeu patrocinadores que dão para ela por mês em torno de 200 mil reais. Você já ganhou 200 mil reais no mês, Sérgio? O que é isso? Você está falando por ano? Cara, por ano? Olha, por ano está valendo muito ainda, cara. O cara ganhar 20 pau por mês, quase, é complicado, cara, bem complicado isso, né? Saudade da bola. É, daí na bola rola, na bola vai. Na bola é foda. Na bola vai, na bola vai, na bola vai. O que você acha dessa bagaça toda aí, cara? Olha, vamos ser, você falou controversial, vamos ser controversial. Bora. Apogliese. ela trouxe gente para a área, para o exercício. Ponto. Ela influenciou as pessoas a fazerem o exercício. Muita gente, muita gente veio para as academias por causa dela, tá? Então, você teve um fenômeno, o Pugliese aí, né? Eu esqueci o nome do, ela tinha um website, inclusive, né? Tinha. E ela, ela trouxe muita, mas muita gente se inspirou nela para ir para as academias. Então, a indústria da roupa mudou, a indústria da maquiagem mudou, a indústria do fitness mudou, por conta dela, e outras pessoas que influenciaram. Outras também, então, ela deu empregos, ela gerou empregos para a educação física, tá? Então, ela é uma pessoa que, ela é amada por muita gente e odiada também. Por que odiada? Porque, número um, ela não é um profissional de educação física e ela falava muita besteira, né? Mas nós temos muitos colegas, muitos colegas nossos falam bobagem, entendeu? falando que HIIT emagrece, outras besteiradas aí, né? Detalhe, detalhe, vou só botar isso aqui, esse negócio vai ficar gravado, tá? Não quer dizer que não emagreça, tá? Mas, não que seja superior do que qualquer outra estratégia relacionada com emagrecendo como se era vendido, né? Tipo assim, a HIIT emagrece, a aeróbio engorda, né? A questão de fazer exercício contínuo engordava, não, não. Não, só para ser polêmico, as três últimas análises que saíram aí com dois, três meses de treinamento, que é esse estudo lixo que eu falei, elas mostraram aí uma perda de um quilo, um quilo e meio, mais ou menos, com a, com a, com o HIIT. Um quilo, um quilo e meio numa pessoa de 90 quilos por três meses de esforço intenso, você vai ficar feliz? não, porque dá para conseguir resultado bem mais expressivo, Você vai ficar feliz perdendo um quilo se matando numa academia? Só isso. Quer dizer, não vamos alongar aí, porque isso é outro, é outra conversa que... Ah, outra live, gente. outra live. Vou fazer uma live intervalado versus contínuo. Não, o mais engraçado é uma coisa chamada EPOC. Ah, não, isso aí não. Isso aí, eu tenho vídeo no YouTube, eu acho que em 2013, 2014, desmontando esse negócio aí, pelo amor de Deus. O EPOC existe. Claro, claro que sim. Existe. Só que ele desse tamanho, né? Eu sempre digo o seguinte, Sérgio, para os meus alunos, assim, a gente é muito binário, o ser humano ele é binário, ele gosta de preto ou branco, certo ou errado, direita ou esquerda, de forma geral. E quando a gente faz uma pergunta, quando alguém chega e faz uma pergunta para você, professor Sérgio, me diz uma coisa, o EPOC aumenta o metabolismo? A pergunta é muito lógica, é muito direta. O EPOC aumenta o metabolismo? A resposta do Sérgio é, sim, aumenta. Ah, legal, obrigado, Sérgio. E ele vira as costas e sai fora. Aí ele sai dizendo o quê? Não, o professor Sérgio falou que se você faz exercício de alta intensidade, você aumenta o seu metabolismo. O Sérgio falou uma verdade, o André falou uma verdade. Só que a pessoa que fez a pergunta de o EPOC aumenta o metabolismo, esqueceu de perguntar o quanto que é esse aumento. Que é uma pergunta tão mais importante quanto a primeira, entende? Deixa eu fazer uma pior ainda. Faz, vai. Sérgio, meu xará aí, eu vou falar assim, você tem certeza que você quer aumentar seu metabolismo? os estudos com minhocas, moscas e outros bichinhos aí, drosófilas, as drosófilas melanogasters, mostram que se você aumentar o metabolismo, você morre antes. então você quer aumentar a sua atividade da Emitor? Não vamos entrar nesse assunto. Ah, mas esse dia a gente vai fazer uma live sobre isso, que eu gosto desse assunto. Um dos assuntos que eu mais gosto de estudar é longevidade. A contradição que existe sobre o processo de longevidade. porque as pessoas associam muito, muitas coisas a respeito de esporte, porque assim, a gente tem que dividir as coisas. Assim, esporte de alto rendimento é uma coisa, você pode ter um monte de gente que não é competidor, que não foi atleta que nem o Sérgio, mas que tem nível de desgaste, nível de estresse metabólico, energético, como se fosse quase um atleta de alta competição. Você tem aquelas pessoas que fazem uma movimentação na academia, gastam média, intensidade, e tem o sedentário. Então você tem quatro a cinco estágios dentro desse contexto. A grande maioria dos estudos mostram que em termos de longevidade, não falam de desempenho, coisa do jeito, longevidade, viver mais, viver melhor, é quando você tem um gasto energético. Calma, 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 eu sei o que você vai falar. vai, calma, eu vou deixar para uma próxima live. Atletas de alto rendimento, ex-atletas, atletas olímpicos de campeonatos mundiais, tem uma longevidade maior. Atletas do Tour de France viveram mais do que o restante da população francesa. Tá? Então, não estou falando para você não, mas você, você aí que está assistindo, que tem, você é maratonista, deve ser maratonista para estar aguentando a gente até agora, mas eu vou dizer assim, a maratona de live, você é foda, desculpe, porque a gente já bebeu, mas o que eu queria dizer é o seguinte, ex-atletas vivem mais. Tem meta-análise disso? Tem estudo disso, Sérgio? Olha, tem um monte, monte. Porque eu vi, eu vi, eu vi uma vez, o treinador, Ariel, olha aí, eu só, eu só passei o olho dentro de um artigo desses, que fazia uma relação de longevidade de atletas com a população em forma geral. Acho que seria um assunto bem interessante da gente, da gente conversar a respeito. Porque assim, quando a gente, tocaste numa coisa chamada Emitor, e quando a gente vai olhar, por exemplo, a longevidade de fisiculturistas, por exemplo, que claro, que tem outros fatores envolvendo a questão do fisiculturismo, não só apenas exercício, mas a gente vê algumas coisas relacionadas, por exemplo, com essa hiperativação de Emitor, etc, e uma longevidade não tão grande. E isso é um tanto quanto controverso em alguns aspectos. O que a literatura nos traz, por exemplo, é, alguns tratamentos de câncer, por exemplo, tem foco em bloqueio de Emitor, sendo uma replicação de proteínas, enzimas, etc, ajudando nessa estruturação. E assim, claro, quando a gente fala de Emitor, a gente também não pode generalizar, porque a gente tem, até agora, dois tipos de Emitor, né? Então assim, é diferente de uma Emitor muscular, onde você está trabalhando ela de forma mecânica, de maneira a estimular a questão muscular, de uma Emitor que está presente nos órgãos e que você estimula por outras vias mais fortes, como por exemplo a alimentação. Então a gente tem diferenças nessas Emitor. C1 e C2. Eu acho muito engraçado o pessoal postar, tem até perfis no Instagram com Emitor, com a palavra e tal, e eu digo o seguinte, calma, que a gente não sabe nada. Não, sabe bem pouco. Eu vejo pessoas dando aula de biologia celular dizendo que a ativação da Emitor é diferente no exercício de endurance e de no treinamento resistido, como se tivesse uma linha... Não, 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 músculo é músculo. Não, então, eu falo assim, calma, calma, e nós não sabemos, nós não sabemos se ter um metabolismo ativado, ele pode ser bom num determinado momento da sua vida? É o grau, né? Qual é a dose disso? É, porque talvez tenha, você tenha que pagar um preço por fazer muito exercício. Entendeu? Que pode ser de anúncio ou resistido, não importa. Talvez tenha um preço a ser pago. Por exemplo, Sérgio, tu tocou numa coisa que eu acho bem interessante que eu nunca vi também nenhum estudo a respeito disso, mas assim, será que poderia existir? Assim, agora estou entrando num devaneio completo, tá? Eu estou sentado na frente da mesa lá do Sérgio e a gente está conversando de professor para professor, pesquisador para pesquisador. Sérgio, assim, algum estudo que mostrasse uma criança que faz exercício, um grupo de crianças fez exercício e parou, um grupo de adolescentes que fez exercício e depois parou, ficou sedentário, um grupo de adultos que fez exercício e depois parou, ficou sedentário, e um grupo de idosos que nunca fez exercício e passou a fazer exercício. Existe diferença no impacto fisiológico ao momento da vida que você tem contato com o exercício físico? Você já leu alguma coisa? Olha, eu fiz no meu trabalho de saúde pública, eu fiz um estudo onde a gente mostrou que os últimos cinco anos da sua vida fazem diferença. Opa! Opa! Ou seja, o que você fez, muitas vezes, pelo menos no banco de dados que nós tínhamos, que era gigantesco, lá a gente faz, a gente, aqui na Escola de Saúde Pública da Universidade de Pittsburgh, a gente não, necessariamente, não punha, não ia coletar os dados. Você já tinha um banco de dados gigantesco e trabalhava em cima dele. Então, a gente observou que o que fazia diferença na qualidade de vida das pessoas num determinado momento é o que elas, se elas tinham feito exercício nos últimos cinco anos. Então, mesmo que você não tenha feito nada pra trás, vai fazer muita diferença na sua vida do que você está fazendo agora. Entendeu? Se você, nos últimos cinco anos, você tem feito exercício, ou seja, é óbvio que num determinado momento da sua vida você vai ficar, você vai se tornar diabético, não tem volta. Sim, sim. Mas é uma questão de tempo de você ser impactado por uma almazela, né? O gatilho está ali, genético. Sim, sim, sim. É uma questão de tempo, né? Duração. É aquela coisa que a pessoa fala assim, na sala de aula eu chego e digo assim, olha só, se ninguém morrer atropelado com um tiro que tropeçou de problema cardíaco, derrame, quem sobrar morre de câncer. Ah, que horror, professor. Isso não. Tu acha que o quê? Tu vai vir pra sempre agora, meu amigo? Quanto mais velho você for, maior é a chance de você ter câncer. Isso é fato. Não tem como você fugir disso, entendeu? É uma questão de tempo. Eu tive um professor sensacional na saúde pública e a aula dele era genial. Ele obrigava, obrigava não, mas uma das tarefas da turma era vir com uma ideia diferente a cada aula. Então ele falava assim, ah, a tua ideia é porcaria, ou a tua ideia é interessante. Então você passava a semana inteira pensando num problema pra trazer pra aula. Era terrível, né? O professor era danado. E ele falou assim, o que acontece é o seguinte, os jovens morrem de acidente. Até determinada idade você morre de doença coronariana. Depois da doença coronariana vem o câncer. se você sobreviver ao câncer, você vai morrer de doença neurodegenerativa. Não. Acabou. Uma dessas... Então você tem que... A curva tem que... Uma hora chega no final esse negócio. Uma hora... Entendeu? Tem muito que falar dentro desse contexto. Cara, mas dentro disso, uma vez eu escutei... Desculpa, Sérgio. Uma vez eu escutei de um professor falando o seguinte, cara, exercício só funciona enquanto você faz. Então, assim, que daí entra nessa tua ideia dessa tua constatação do material lá do teu mestrado ou doutorado a respeito dos cinco últimos anos. Então, quando... Se você for... Ah, eu tenho o meu passado, eu fui atleta, eu já treinei muito na minha vida. Isso não existe, né? Eu preciso estar em contato com o exercício para colher os resultados disso. Duas evidências. Número um. Se você uma sessão de treino melhora a tua resistência à insulina. Uma. Segundo, uma sessão de treino, eu pus dois, mas é uma sessão de treino... Sim, segundo, uma sessão... Aumenta a sua contratilidade cardíaca, desde que você esteja sedentário. Sim, sim, sim. Comparando com sedentário. Tudo que você ganha rápido, você vai perder rápido. concordo perfeitamente. Você tem que fazer exercício todo dia, não tem... Nós evoluímos para o exercício. É outra área que eu adoro estudar. Ah, eu curto também. É a evolução humana. Ah, eu curto. Eu curto bastante mesmo. Tem umas ideias bem loucas, umas coisas... Nós tivemos aí mais ou menos 85 mil gerações. 3 milhões e meio de anos. 3 milhões e meio. Isso está dando quase 70 bilhões de pessoas que já passaram, né? No planeta. E que hoje... Eu escutei, eu escutei o cálculo disso que, tipo, todos os seres... Desde o início do ser humano já se passaram no planeta Terra 70 bilhões de pessoas. Impressionante isso. E muitas dessas pessoas estão na gente hoje. Elas vieram no pó e foram incorporadas. Eu sempre brinco com os meus alunos o seguinte. Água. Quando a gente tomou uma água, essa água foi um dia xixi de dinossauro, né, meu amigo? Uma hora alguém mijou esse negócio aí, cara. Ou defecou. Ou defecou, depende de tudo que a gente está vendo. Mas uma das... Eu fui a Nova York e algumas vezes e uma coisa que sempre é uma paixão minha é visitar o Museu de História Natural. E você vai lá e está a Lucy lá. Lucy. Eu uso as aulas na imagem da Lucy. O Astralopithecus afarensis, né, 3 milhões de anos atrás. Então, um negócio sensacional e... na verdade o... o... o ser humano atual ele evoluiu graças, né, chorem aí os marombeiros, mas ele evoluiu para a corrida. Entendeu? Isso, não só o ser humano, né, os organismos mais primitivos, lá desde a sopa primordial, se não fossem as mitocôndrias, né, parceirinho? A coisa tinha bagunçado o negócio. Então, se você não gosta do aeróbio, desculpa, você está sendo contra-biológico. A tua formação toda é baseada na estimulação mitocondrial. Então, mas isso tudo é muito interessante, muito divertido e muito legal de ler, porque a gente começa a entender por que que nós precisamos de exercício e por que que nós precisamos fazer exercício todos os dias. Nós nos adaptamos ao exercício e aquelas pessoas que viveram mais um pouquinho sabem que num determinado momento, né, elas enfrentaram uma situação de muita facilidade. A partir do momento que foi, que surgiu o controle remoto para a TV, por exemplo, né, a coisa começou a se degringolar. Isso no início dos anos, final dos anos 80, começo dos anos 90, a quantidade de lixo orgânico no Brasil aumentou muito, ou seja, as pessoas estavam conseguindo comer. mais, mas o fato de comer mais não significa que foi bom, né, no ponto de vista de saúde, né, obviamente, a questão do sangue, não vamos falar em medicina, porque foi sensacional, né, ainda está um pouco deficiente, né, mas tudo bem, mas foi sensacional perto do que se tinha nos anos 80 e 70, absurdamente, né, os anos 70 e 80, grandes infestações de, 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 necator, né, de vermes, de, 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 ancilóstomo, de, 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 essas coisaradas, e isso tudo aí foi, ou seja, a gente, as pessoas morriam por verminose no Brasil. E hoje você vai numa farmácia, pega de graça lá um vermífago que vai resolver, não vai matar o Covid, tá, mas vai matar os seus ascaris, lubricóides lá. Então, é, evoluiu muito, mas ao mesmo tempo a tecnologia trouxe a inatividade física e nós não sabemos, o problema é que nós não nos adaptamos à inatividade física. A compensar essa tecnologia. Nós não nos adaptamos à inatividade física. Essas 85 mil gerações passaram fome. Sim, claro que sim, é muito cedo pra isso, né, Sérgio? Correram descalças ou com tênis Nike, né, sem o tênis Nike, correram descalças ou com uma folhinha de couro embaixo do pé, então a nossa biomecânica não é feita para correr de tênis Nike, nem ASICs, nem Adidas. É pra correr descalço. E aí? Né? Só que se alguém correr descalço hoje em dia, o povo pira. Gente, olha só, o Sérgio deu uma olhadinha pro relógio que ele já tá de novo com 57 minutos. Galera, olha só, olha só. eu vou prometer uma coisa, tá? Eu vou trazer o Sérgio mais vezes, assim como também quero convidar depois o Antônio pra mais vezes, pra lives mais específicas. A gente entrou em várias discussões. Sérgio, um minuto, um minuto pra você agradecer esse despedido, dar recado que você quiser aí. Vai. Meu recado é o seguinte, siga esse cara aqui, que é nota mil. O resto tá falado. se divirtam, grande abraço pra vocês. Pessoal, muito obrigado, muito obrigado ao Sérgio, muito obrigado, show de bola. Foi uma das lives mais legais de todos os tempos, como tem sido todas as outras. Um papo gostoso, honesto, com uma pessoa inteligentíssima, com uma vivência absurda aí no esporte. bacana. Show de bola. Galera, olha lá, vamos lá, foto. Então assim, fotinho tradicional. Sérgio, faz uma pose aí, eles vão printar a tela. Eles vão printar... Pera aí, deixa eu olhar primeiro, não é com aquele olho de baixo, não. Printa a tela e posta lá nos stories que a gente promete, eu e o Sérgio, marca a nós, que nós vamos compartilhar a publicação de vocês. Isso vai ajudar também as pessoas conhecerem o perfil de vocês. Então posta lá, gente, e a gente vai convidar vocês pra... Essa semana eu vou dar uma aula no Zoom, tá? Obviamente, algum assunto relacionado à fisiologia aeróbica, tá? Show. Vou divulgar amanhã, quem quiser assistir aí... Siga o Sérgio pra pegar lá no link da bio dele, o canal do Telegram. Eu vou botar no meu grupo do Telegram, depois eu vou mandar pro Sérgio também, a gente vai trocar todas essas bases bacanas. 29 segundos, gente, muito obrigado por tudo. Obrigado pela live de Boteco, participem sempre que puder. até mais. Valeu, Sérgio. Abraço. Abraço. Até mais. Tchau, tchau.